Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, mais uma vez estarmos na presença do Senhor, porque até aqui Ele nos tem nos ajudado. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 10, verso 38. Aleluia, Jesus! Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória é dada somente a Ti nessa noite. Lucas 10, capítulo 10, verso 38. Aleluia! Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Vejo que não tem pessoas procurando. Vamos compartilhar, esperar um pouquinho para compartilharmos a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Todos encontraram? Amém! Aleluia! A palavra do Senhor diz assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te dar que minha irmã me deixe a servir só? Senhor, disse-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! Pode sentar glorificando. Nessa noite, eu quero falar que também está visitando a minha nora, a Thalia, para quem não sabe também, ela é filha da Diaconisa Helena, minha nora, minha netinha. E eu quero falar para vocês que a minha netinha, ela tem três anos e ela tem autismo. Ela não fala, gente, mas se vocês verem, no dia de culto, como ela fica para vir para a casa do Senhor, ela não fala, mas ela fecha o olhinho e ela fala para quem quer vir. Aí eu trago ela, muitas vezes ela fica caminhando, a gente não consegue segurar. Eu até comentei com a Diaconisa Helena, mas tem que trazer porque ela tem algo, Jesus tem algo com ela. Jesus, eu creio que Jesus tem algo com ela, porque eu quero contar uma experiência, porque um testemunho eu não contei e o Senhor me tocava para me contar. E eu estava ali embaixo durante a campanha, um propósito que eu fiz com o meu esposo e Deus me incomodava para me falar. Irmãos, no dia 7 de setembro, um feriado, a minha nora tinha levado ela no neuro, no neuro aqui em Brasilinha, e ele passou um remédio para ela. Aí no sábado, sempre que o meu filho está trabalhando, ela vai ficar comigo. Aí ela chegou e eu vi que minha neta não estava firmando os pés e eu perguntei, o que foi, Thalia? Ela disse assim, olha, ela tomou o remédio que o neuro passou e ela está assim. Peguei ela no colo, ela soltou a sandalinha do pé dela e eu levei ela ali para casa e deitei ela ali perto de mim. E ela começou a amolecer e começou a revirar o olho e eu falava para o meu esposo, não está certo, isso aqui não está certo. E ele dizia assim, não, mas foi o remédio. Eu olhava a receita, falava, Thalia, tu deu o remédio? Dei. Thalia, tu deu certo? Dei. Eu não olhava a receita e estava. Tu deu assim? Dei assim. Aí meu menino chegou do serviço, eram as três horas, e ela molezinha, ela não conhecia mais, ela olhava assim para o brio, e virava o olho, porque ela não fala, mas ela é muito esperta, ela conhece, ela sabe as coisas. E ali meu menino chegou, o meu esposo disse, só pega o carro e leva ela agora para o hospital. E ele pegou com Thalia e foi aqui para o hospital Santa Rita, e ali eu ficava ligando, Lia, como é que está a Rihanna? Lia, como é que está a Rihanna? Está do mesmo jeito, mas ela está aqui na emergência. Ela está tomando soro, e eu, meu Deus, aí quando ela chega, umas cinco horas, quando trouxe ela que me entregou, ela já estava com a boquinha roxa, aquelas caixas de espuma saindo, e ela abriu a olho para mim, assim, abriu a boca, e o queixinho dela veio cá embaixo, eu tentando fechar, e não conseguia. Aí meu esposo falou assim, entra no carro e vai para a UPA de Formosa. Aquilo dia que eu estava, só entrei no carro, mas a mãe dela e meu filho, levamos ela. Quando chegou ali em certo caminho, eu vi que ela deu aquele suspiro e quietou. Ali eu desesperei, mas eu falei, senhor, a gente está em uma campanha de livramento, e eu sei que o senhor vai dar livramento para ela, porque eu sei que o senhor tem algo na vida dela, porque essa menina, ela é especial, ela é muito amada, ela foi esperada, ela é promessa de Deus. E ali que o nosso chegou, eu cheguei chorando, falei, moça, atende minha neta, porque ela está morrendo, e eu não sei o que fazer, porque deram um remédio errado. Nisso os médicos aqui falaram, ó, era zero, era zero, era zero cinco, e ali o médico prescreveu zero cinquenta, do remédio para uma criança que não tinha nem três anos completo. E ali o médico já foi juntando e recebeu, falou assim, olha, ela ia dar uma parada cardíaca, porque vocês iam perder ela no meio do caminho. E aí, senhor, essa menina, o que aconteceu com nós falamos? E ali eu desesperei, falei, doutor, ela corre risco, corre, tem que esperar, esperar vinte e quatro horas, ela vai ficar internada. Aí eu liguei para minha esposa desesperada, e ele disse, não, deixa nas mãos do senhor, deixa nas mãos do senhor, porque o senhor sabe todas as coisas, o senhor está na frente de tudo. Aí nisso eu vim embora e deixei minha nora lá. Aí eu ficava ligando, ligando, aí ela foi se recuperando, e eu, senhor, nós estamos numa campanha, e a tua palavra diz que a campanha é de livramento, e se é de livramento, o senhor vai dar livramento. Irmãos, para a honra e glória do senhor, a minha filhinha ficou cheia de aparelhos, eu olhava na foto e eu desesperava, era aparelho aqui assim, aparelho na cabecinha, sendo observada por quatro médicos. Aí, em conclusão, o médico virou para a minha nora e disse assim, olha, eu vou acionar a tutelar, porque esse médico fez errado, esse médico não é a primeira vez que fez isso, não é a primeira vez que chegou alguém aqui, criança, dessa forma. Mas aí meu filho disse, mãe, eu não quero, eu não quero mexer com nada, eu só quero que Deus devolva a minha filha, e Deus me devolveu. E ela está ali, se vocês vêem ela andando por aí, no meio da igreja, ela tem a paciência, porque ela é especial, ela não consegue, a gente não pode segurar ela na marra, mas a gente tenta, e agora ela está ali, mais meia nora. Graças a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus, por tudo que o senhor tem feito na minha vida, eu sou grata a Deus. A palavra vai falar aqui de Maria e Marta, duas irmãs, as irmãs que eram irmãs de Lázaro, amigos de Jesus. A palavra diz que certa vez, Jesus sempre ia ali em Betânia, e a palavra diz que ali era uma aldeia, era um pequeno povoado, que tinha ali perto de Jerusalém. E Jesus, toda vez que ia lá, ele gostava de ir na casa dos seus amigos. Quem é que não gosta de ficar na casa de amigos verdadeiros? Quem é que não gosta de ser recebido pelo afago carinhoso? Quem é que não gosta de chegar numa casa onde te recebe bem? E Marta logo convida Jesus para ir para a sua casa. E Jesus chegando naquela casa, a palavra vai dizer que ele se assentou ali na sala, e ali Jesus começa a pregar, Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar das coisas do alto, começa a ensinar sobre o reino de Deus. Maria ouvindo, eu creio que Maria ouvindo Jesus, vendo e ouvindo Jesus, ela deixa tudo e vai sentar aos pés de Jesus, mas Marta não, Marta ela está fadigada, Marta ela está fadigada com a labuta, porque ela quer receber Jesus bem, ela quer receber os discípulos bem, mas infelizmente ela deixa de ser prioridade, ouvir a palavra do Senhor para fazer os afazeres, mas trazer-nos para os dias de hoje, ainda tem muitas Martas, ainda tem muitas Martas, que deixa de vir ouvir a palavra do Senhor, para arrumar a casa, eu estou falando, porque também eu sou mulher, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, e eu sei que é assim, muitas vezes tem uma coisa organizada, eu vou organizar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e esquecemos o principal, que é a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, e a palavra diz que Marta, estando ali afadigada, fazendo as coisas, mas ela ainda acha ruim, porque ela chega em Jesus e fala, olha, mestre, não se dá que minha irmã não está me ajudando, eu estou fazendo tudo só, enquanto ela está aí sentada, mas não sabia Marta, que Maria tinha escolhido a melhor parte, aquilo que ninguém ia tirar dela, sabe por que a igreja, eu tenho uma experiência, o que eu entendo, muitas vezes chega alguém, um novo convertido, levanta as mãos, aceita Jesus, e vai sentar ali, mas logo você olha, ele já está no conjunto, logo você olha, ele já está ministrando a palavra, logo você olha, ele está dando uma saudação, enquanto muitas vezes, nós estamos velhos de igreja, e estamos sentados, e nós não temos aquilo, que aquele novato tem, sabe o que é isso? É Maria na vida dele, sabe o que é isso? A prioridade, ele escolheu a prioridade, ouvir, buscar a palavra de Deus, aleluia, Marta, ela estava desse jeito, Marta, ela queria fazer as coisas, e nesses dias, nesses últimos dias, que nós estamos vivendo, o mundo está assim, está uma correria, um corre para um lado, o outro corre para o outro, missionário, buscando algo para si próprio, querendo, pensando, outras vezes, chegamos na igreja, e sentamos, ao invés de ouvir a palavra, estamos pensando, na dívidas, estamos pensando, em algo, que estamos deixando lá fora, e esquecendo, de priorizar, a Deus, quem é que não queria ter Jesus, sentado na sala, da nossa casa? Quem é que não queria ter Jesus, ensinando, sentado, na nossa sala? e Marta e Maria, teve esse privilégio, ela só não teve o privilégio, de priorizar, porque ela estava, ela estava certa, porque ela queria receber bem, a gente sempre quer receber, amigos bem, mas também nós temos, que olhar, entender, que não é essas coisas aqui, do mundo, que vai fazer ela chegar a lugar nenhum, essas coisas é passageira, casa, vai ficar, aleluia, trabalho, vai ficar aqui, uma conta, bem farta, vai ficar aqui, tudo vai ficar aqui, e o que nós vamos ter, é uma vida com Deus, uma vida eterna, junto com o Senhor, é isso que nós temos, que almejar, é isso que nós temos, que focar, não em coisas aqui, nós temos, que ter coisas boas sim, porque a palavra do Senhor, diz que nós vamos comer, o melhor dessa terra, nós tem sim, mas nós temos, que colocar, Jesus, em primeiro lugar, não deixar, em secundário, deixar em segundo lugar, a palavra do Senhor, lá em Mateus, 6, 33, buscai primeiro, o reino de Deus, e sua justiça, e o resto, serão acrescentados, é a palavra, de Deus, que diz, e se a palavra, de Deus, diz, é porque, é verdade, é a promessa, quem, a promessa, ainda está de pé, na tua vida, a promessa, ainda está valendo, a promessa, ainda está valendo, para tua vida, aleluia, se é a palavra, que está dizendo, é porque Deus, fez promessa, Jesus fez promessa, e quando Jesus, faz promessa, ele cumpre, muitas vezes, nós queremos, receber na hora, mas a hora, de Deus, não é nossa hora, o relógio, de Deus, não é nosso relógio, sabe, que muitas vezes, demora, nós recebermos a bênção, porque, Jesus sabe, que se der, a bênção, nós vamos embora, nós vamos embora, não vamos olhar, nem para trás, e muitas vezes, nós temos que estar, na prova, no deserto, porque, no deserto, é faculdade de crente, no deserto, é que nós, fortalecemos, é no deserto, que nós, temos sabedoria, é no deserto, que nós, colocamos o joelho, no chão, e oramos a Deus, aleluia, glória a Deus, e quando, Jesus, diz ali, para, para Marta, Marta, eu creio, que em outras palavras, ele fala assim, por que você não, vem ouvir também, deixa isso aí, isso aí, todo dia, tem que fazer, no dia a dia, vem ouvir a palavra, eu que estou falando, que ele, eu creio, que ele deve ter pensado assim, e nessa noite, ele está dizendo, deixa tudo, vem ouvir minha palavra, deixa tudo, e vem ouvir minha palavra, vem priorizar, minha palavra, passa como Maria, Jesus lá em Marta, e Maria, foi onde ele, ele passou, grandes momentos, de tranquilidade, porque ele estava perto, dos seus grandes amigos, Lázaro, Maria e Marta, e a Apocalipse, diz assim, eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir, minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, Jesus entrou, na casa de Maria, porque Marta convidou, porque Jesus, ele vai quando ele é convidado, e Marta convidou Jesus, para ficar em sua casa, nessa noite, convide Jesus, nessa noite, você diz, está Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na minha vida financeira, entra na minha faculdade, entra lá na escola, dos meus filhos, ah, Senhor, entra na minha vida espiritual, na minha vida ministral, entra na minha vida, entra na minha vida, porque ele está querendo, receber só um convite, talvez você fale assim, pastora, mas eu já, já tenho Jesus, sim, temos, mas nós temos que cada dia, chamar, convidar, abre o coração, deixa tudo lá fora, deixa aquela luta, que você está passando, aquela porta, que você tem tanto batido, você bateu a primeira vez, não abriu, mas Deus está dizendo, insiste, insiste, você não pode desanimar, antes de saber o que vai acontecer, você não pode parar, antes de chegar ao fim, porque a palavra de Deus diz assim, que no começo, tudo vai bem, mas melhor no final, orra, mandada, canta, o melhor no final, o que que tem no final, a glória do Senhor, porque a palavra de Deus diz, que Ele foi preparar os lugares, Ele foi preparar o meu, e o seu lugar, oh, aleluia, aonde minha voz, está alcançando nos lares, quem também está ouvindo, por este canal, talvez a vida está, está até pensando, quem sabe, dá cabo a vida, hoje lá na escola, alguém chegou para mim, e falou, essa pessoa começou a chorar, a chorar, eu não sabia o que falar para ela, e eu, meu Deus, o que que essa mulher tem, o que que essa pessoa tem, porque aparentemente, bonita, jovem, ela tem uns 33 anos, e de repente, ela ali, parou de fazer as coisas, e olhava para mim, e começava a chorar, e eu perguntei para ela, o que que tinha, o que que havia, o que que era, e ela falou para mim assim, eu comecei a falar de Deus, para ela, ela falou assim, oh, eu sou, eu sou missionária, ela lá na, na católica, eu falei, não importa, onde é que você é, eu estou te apresentando, Jesus, eu estou te falando de Jesus, eu estou te falando de Jesus, porque só ele vai acalmar teu coração, ela disse assim, paixão, eu sou bem casada, eu tenho duas filhas, adolescente, meu casamento vai muito bem, mas tem algo aqui dentro, que hoje eu só quero chorar, 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 e eu disse para ela, sabe o que você tem que fazer, e aos pés do Senhor, porque essa laguna, só quem pode tampar, é Jesus de Nazaré, dinheiro não vai, não vai suplir, seu casamento é bom, mas não vai suplir, só quem vai suplir, essa necessidade é Jesus, e ela olhou ali para mim, e falou assim, talvez segunda, eu não vou te ver amanhã, eu falei, você não vai mesmo, você não vai me ver amanhã, porque amanhã eu estarei indo para Goiânia, com meu esposo, mas você vai me ver aqui segunda-feira, e eu quero te ver, eu quero te ver transformada, eu quero te ver alegre, eu quero te ver feliz, porque existe um Deus, que a palavra diz que aonde ele chega, até a tristeza tem que saltar de alegria, e eu saí, deu meu horário, eu vim embora, e ela ficou lá, ainda muito triste, e eu tenho orado por ela, e eu sei que Deus, vai fazer a obra na vida dela, Deus vai fazer, porque eu falei para ela, ainda hoje eu falei a história de Maria para ela, ali quando a pastora Bia me convidou, eu estava pensando, falei, meu Deus, ainda hoje eu falei de Maria para ela, falei, seja Maria, seja Maria, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, ela toda feliz para ir para um casamento, deixa casamento, deixa aniversário, deixa tudo, e vai para os pés do Senhor, vai para os pés do Senhor, porque lá você vai ter paz, lá você vai ter tranquilidade, lá você vai ter felicidade, lá você vai ter saúde, lá você vai ter alegria, e ainda vai ter a vida eterna, aleluia, se coloca de pé a igreja nessa noite, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu não sei de que forma você adentrou por essas portas, eu não sei de que forma, talvez seus sonhos estão acabados, seu coração está magoado, quem sabe, ah, meus sonhos estão sucumbidos, mas Jesus nessa noite está dizendo, vem para os pés do Senhor, deixa eu agir na tua vida, da forma que eu quero, da forma que eu quero, não da forma que você quer, Senhor Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar entrando nos lares, nessa noite, meu Pai, entra no coração da tua igreja, ah, meu Pai, tua palavra diz, meu Pai, se eu sei que o Senhor está à porta e bate, ah, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, todo mal vai cair por terra, toda angústia, toda depressão, toda tristeza, vem a cair por terra, vem a cair por terra, que o Senhor nessa noite, vem a transformar a vida, nessa noite, o Senhor vem a entrega a vitória, nessa noite, o Senhor vem a tocar, que nessa noite, o Senhor possa fazer, dessa terra seca, uma terra seca, uma terra fértil, uma terra fértil, aonde, meu Pai, possa dar frutos, frutos de arrependimento, possa dar frutos, meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, toca nele, lá, naquele lá, toca nela, toca naquele jovem, toca naquele adolescente, a Deus querido, faz a obra, nessa noite, meu Pai, porque o Senhor, está na casa, o Senhor, está na casa, e quando o Senhor, está na casa, o milagre acontece, quando o Senhor, está na casa, algo tem que acontecer, de sobrenatural, quando o Senhor, está na casa, a bênção, chega, até os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pode sentar a igreja, glorificando o nome, desse Deus Todo-Poderoso, esta era a palavra, que eu tinha para a igreja, fique na posição, fique como Maria, não fique como Marta, seja Maria, em nome do Senhor Jesus, amém, eu agradeço, a minha oportunidade, aleluia, a minha volta, o Senhor Jesus, e a頭 de Deus, Música,